O canal Prédio CFC no YouTube quero falar sobre Vanderlei Luxemburgo, ele é o novo técnico do Palmeiras. O acordo de duas temporadas aconteceu no final da tarde deste domingo, numa reunião do Luxemburgo com o presidente do Palmeiras, Maurício Gagliotti. Então o Luxemburgo vai treinar o Palmeiras pela quinta vez. Chegou ao Palmeiras em 93, aí trabalhou em 93 e 94, foi bicampeão brasileiro e bipaulista. Voltou em 96, onde foi campeão paulista. Aí depois voltou em 2002 e aí participou em uma ou duas partidas e o time foi rebaixado naquele ano no Campeonato Brasileiro. Muita gente coloca na conta dele isso aí, mas ele só trabalhou em uma ou duas partidas, se eu não estou enganado. Depois em 2008 ele retorna, é campeão paulista em 2008, fica em 2009 e acaba saindo no início da temporada após divergências com o presidente da época, Luiz Gonzaga Beluso. Então o Luxemburgo volta 10 anos depois para ser o novo técnico do Palmeiras num contrato por dois anos. Esses contratos de dois anos, eles são assinados, a gente tem que dizer o acerto que ocorreu, mas eles não significam muita coisa. O Mano Menezes também tinha contrato assinado por duas temporadas e acabou sendo dispensado. Então o Luxemburgo definitivamente, com esse acerto com o Palmeiras, me parece que ele dá a volta por cima e volta a ser um técnico muito considerado no mercado. Eu particularmente fiquei surpreso, apesar de ter informado que o Luxemburgo estava na mira junto com o espanhol Miguel Ángel Ramírez. O Ángel Ramírez tem 35 anos, o Luxemburgo tem 62. Então, 62 não, o Luxemburgo tem na realidade 67, 67 anos. Ele nasceu em 52. Então há uma diferença muito grande até de experiência e também de idade e da maneira como o Luxemburgo pode realmente conduzir o grupo do Palmeiras. Agora, na minha opinião, a contratação do Luxemburgo não deixa de ser um retrocesso de pensamento. Porque se a gente for lembrar que quando o Mano Menezes foi dispensado, cerca aí de três semanas atrás, duas semanas atrás, o presidente Maurício Gagliotti disse que o Palmeiras iria mudar o seu patamar, o seu modo de atuar, o seu modo de jogar, né? Se adequando ao futebol que estava sendo praticado. Ele falou isso, o presidente Maurício Gagliotti. E aí, depois de ter tudo encaminhado com o Jorge e o São Paoli e o acerto não acontecer, então ele vai para o Lunderley do Luxemburgo, essa é a opção no Brasil. O Luxemburgo fez um trabalho apenas razoável no Vasco da Gama. Ah, mas empatou com o Flamengo em 4x4, é verdade. Mas o Vasco lutou apenas para não cair, desde que o campeonato começou. Isso não foi culpa do Luxemburgo. A proposta do Vasco era essa, apenas se garantir na primeira divisão. Mas dizer que o Luxemburgo é o mesmo de quando ele começou, o mesmo dos grandes tempos, as grandes escalações, os grandes trabalhos, isso realmente não dá para dizer. Ele tem se defendido muito, que ele não está defasado. No Vasco da Gama ele foi razoavelmente bem, repito, para a proporção do trabalho, mas eu não imaginava que o Palmeiras voltasse a trabalhar com o Lunderley do Luxemburgo. Para mim foi uma grande surpresa, porque o Gagliotti partiu de Filipão para Mano Menezes, um técnico bem parecido com o outro, então não mudou praticamente nada. Aí vai atrás o São Paoli, que foi um grande nome no Brasil, dirigindo o time do Santos. Aí sim, para tentar algo diferente e algo anunciado, para depois retroceder e voltar no Lunderley do Luxemburgo. Realmente, uma surpresa muito grande da escolha do presidente Maurício Gagliotti e dos homens do futebol. Muita gente já me disse até que foi uma pressão de vários conselheiros do Palmeiras, que gostam do trabalho do Luxemburgo, e que na questão política, para acalmar esses conselheiros e para ter apoio, o Maurício Gagliotti acabou cedendo. Vamos então aguardar o que vem pela frente, Wanderley do Luxemburgo, novo técnico do Palmeiras. Por duas temporadas, ele já começa o trabalho e será apresentado talvez essa semana, ainda isso não foi divulgado, ou no início do ano, em janeiro, quando o grupo se apresentar. Vamos aguardar, mas certamente o Luxemburgo volta a ser um grande nome no mercado brasileiro, sendo contratado pelo Palmeiras e vai trabalhar no Palmeiras pela quinta vez. De minha parte, uma grande surpresa, na minha opinião, acho que para muita gente, você sair de Filipão para Mano, de Mano para Sampaoli, aí sim, uma tentativa, não deu Sampaoli. Aí pensou no Angel Ramírez, que seria algo parecido com Sampaoli. E aí contrato o Luxemburgo, na questão de escolha de perfil, realmente, para mim, foi uma grande surpresa. Mas, vida que segue, cada um sabe das suas coisas, das suas necessidades, que o Luxemburgo possa ter sucesso aí, na sua retomada de trabalho no Palmeiras, trabalhando no clube pela quinta vez, tá certo? Canal Prédio 7C no YouTube, se você gostou desse vídeo, dê like e, ao mesmo tempo, ative o sininho também para receber conteúdos exclusivos no nosso canal, tá certo? Um grande abraço a todos, sempre uma honra ter todo mundo aqui com a gente e seguimos a luta. Um abração.